Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar a BMW M3 2021 e a Mercedes AMG GT. A loja do Fosaton tem a Meca, que é um carro de campanha, e tem o Speed 12, que é um carrapelão classe S1. Radar de velocidade, tem que ser um 240SX classe C. Bora lá mano, eu vou deixar compartilhada a tonagem desse carro aqui, tá? 360, é só pra andar em linha reta, tá? Pega uma distância boa aí, tá compartilhado. Radar de velocidade, aqui tem que passar a 209. Vamos lá, o controle de tração tá ligado, vem do outro lado, tá? Que é bem melhor, não precisa nem acelerar mais, ó. Pode ser esse carro aqui, a configuração dele tá compartilhada. Radar de velocidade, tem que ser o 240SX ainda. Essa aqui eu achei mais chata, hein? Essa aqui eu achei mais chata, mas consegui, 260. 360. Pelo menos é o mesmo carro, né? É o mesmo carro, nem controle de tração aí, velho. Corrida de rally. Classe B. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhada a tonagem do Lancia. Bora lá, bora lá. É, tá compartilhada a tonagem do Lancia Delta. Pô, podia ter feito algum... Eu não sei se eu fiz Lancia, Subaru. Tem que olhar depois, né? Olha o tanto tá bonito esse carro aqui, velho, com essa cor aí. Nossa, muito bonito esse laranja... Laranja metálico, né? Ficou bonito. Agora... Vocês viram lá que o... Pera aí, rapaz, não. Vocês viram lá que o Forza Motor Sport... Eu falei que tava... Tinha alguma coisa errada no gráfico do jogo. Até o próprio Forza, eles estavam mostrando a gameplay com problema no... Na HDMI. Rapaz, eles erraram na configuração do HDMI. Por isso que a imagem... Eu falei que a imagem do Horizon tá muito mais bonita. Aí um youtuber lá viu que o problema era a configuração do HDMI. Aí não... Acho que o pessoal do Forza não tinha comunicado, né? Aí foi assim mesmo. Pelo menos não foi aquela transmissão... Que o Decru Motor Fast fez, né? Horrível. A 25 FPS. Uma vergonha. E essa última gameplay do Decru Motor Fast, mano? Eu não reagi a ela. Depois eu vou dar uma olhada com a galera. Não. Aquela gameplay do Decru lá... Que chamou Black Panther e os outros pessoal lá. Horrível aquilo. Horrível. Na hora que eu terminar a live aqui eu vou ter que comprar um xarope. Bora, carrinho. Pelo menos o carro é rápido, classe B. Por enquanto o evento sazonal tá muito de boa. Pelos carros que eles estão dando, né? O body kit da BMW 8. Os kits lá de carroceria que chegou pra ela. Não presta pra nada. As novas rodas eu gostei. Elas são leves. Eu acho que deveria chegar rodas pesadas com um design melhor. Porque as rodas mais pesadas são todas feias. Ah, Forza é... Eu esqueci de reclamar no Twitter lá pra eles. Que não adianta mandar body kit pra gente. Se o body kit não tem funcionalidade, né? Pra que que eu vou colocar um kit de carroceria nesse carro se vai piorar o carro? Não faz sentido nenhum. Ô, Forza. Meu Deus. Ó, o Puppet mandou 10 bits. Fala, fala. Fala, fala. Ahn. Ahn. O servidor da Twitch? Ahn. Ahn. Servidor. Motorfest tá maravilhoso? Ah, você é um hater de Forza, né? Pra hater de Forza, qualquer coisa tá melhor do que o Forza, né? Hater. Corrida de rua, olha que legal. Classe A. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhada a BMW M3 2005. Tem Ferrari, Ford GT, S2000, Lancerys, empresa e Golf. Bora lá, bora lá. Corrida de rua. Ai, ai, hein. Ei, quando chegar o Motor Sport, será que eles vão mudar o online do Forza Horizon 5 ou vai manter do mesmo jeito? Será que eles vão mexer em alguma coisa? Não. O pessoal já deve tá num corre pro novo Forza, hein? Já tá num corre. Eu acho que o novo Forza vai ser na cidade, hein? Eu acho que não vai ter mais essa pegada de interior, não. Porque o Event Lab o pessoal só faz é cidade, não é Event Lab. Ó. Aqui é motorista, cara. Esse carro aqui tá com anti-lag, velho. Muito bom. Acho que eu vou fazer até a tunagem desse carro. Minha internet ontem tava horrível. Não era o servidor da Twitch, não. Ontem tava ruim mesmo o servidor da Twitch. Mas acho que minha internet tava ruim ontem. Ai, hoje tá perfeito. Hoje tá perfeito, não sei porquê. Mas minha internet ontem tava ruim, era a internet. Tanto é que eu não tava conseguindo ver alguns vídeos, entendeu? Mas não é esse vídeo que você tá pensando em não. Era alguns conteúdos do Forza. Não. Era... Não, não. Era algum conteúdo do Forza. Que isso, rapaz? É... Não. Eu... Jamais... É... Ah, é o Twitter. Twitter agora é X, né? É isso mesmo. É... Pra criar conteúdo por Forza, entendeu? Oi, Strutio Alminio Mouquinha. Você vai organizar algum campeonato no motor esporte? Nem precisa, mano. Tem tanto amigo meu que organiza campeonato. A gente só vai invadir. A gente vai nos campeonatos que os caras transmitem, né? Aqueles campeonatos que tem série A, série B, série C. Aí, com base na sua experiência no jogo, o pessoal vai te colocar em um tipo de campeonato. É muito bom esses eventos que o pessoal faz, velho. Vou colocar todo mundo lá. Olha só. Pra fazer a missão da caça ao tesouro, eu peguei esse Ford aqui. Eu vim nessa localização que tá mostrando. Aí, a gente tem que subir esses obstáculos aqui até chegar lá. Olha, e o tesouro tá bem ali, ó. É só vir aqui, subir os obstáculos e pegar o tesouro. Só isso, mano. Tá muito fácil. Desafio de fotos. A gente tem que tirar a foto da Mercedes Project One lá no telescópio. O telescópio fica nessa localização. É só tirar a foto. Já pegamos a BMW, hein? Vamos fazer os rivais mensais? É só dar uma volta na pista aqui sem bater em nada. Essa aqui é a BMW que é do Horizon 4, né? Que vai chegar pra gente. Vamos lá. Vamos fazer esses rivais mensais aqui de corrida de rua. Com essa... É, ela tá com a manobra boa. A manobra dela tá legal. Tá entrando bem nas curvas. Ela com o body kit fica bonitinha. Tomara que seja competitiva, né? Tomara que o Furza... O Furza Rorais é imprevisível. Às vezes o carro pode ser um carro monstro. E às vezes pode ser um carro cansado. Essa aqui é bonitona. E ela tem aquela... Aquela assinatura daqueles carros lá. É anos 80, né? Que tem esse... Farol escamoteável. Que não envelheceu bem, né? Esses faróis escamoteáveis. Na minha opinião, não envelheceram bem. Mas é legal. É legal, é legal. Acho que o pessoal tava pensando muito em modernidade. E acabou exagerando um pouco, né? Eu não gosto. Vocês gostam desse... Farol escamoteável? Eu não acho muito legal, não. Mas a traseira desse carro é bonita. Agora a frente dela... Meu Deus! Terrível! Se não tivesse esse farol escamoteável, ia ficar bonito. O Furza deveria ter comandos, né? Pra gente... Arrumar o farol... Que nem o... Test Drive, né? Que eu falei errado. Confundi com The Crew. A gente pode abrir o vidro, fechar, fazer tudo. Farol, tudo. Vai ser muito bom. Você curtiu? Eu também curti. Eu tô ruim, velho. Eu tô ruim. Não dormi bem de ontem pra hoje. É... Garganta... Foi pra Disney. E... É isso. Esse carro aqui só vai dar pra pegar lá no... Nós tamo no verão... O próximo é o outono, né? Acho que na primavera... Na primavera a gente pega ela. Eu nem vi que classe que esse carro tá aqui. Vai tá com cara de classe A. Olha, passou pela linha e nem avisou. Que jogo cansado. Meu Deus do céu. Rivais mensais. Agora é a BMWzinha. Não pode bater em nada, hein? Aí, ó. Vamos lá. Vamos ver se ela é a Arisca. É. Motorzinho original. É... Eu gosto muito da... Da... Do outro modelo. Que surgiu lá no Horizon 3. O som dele lá é sensacional. Sensacional. Carrinho bonito, hein? Bonito esse carro. É pesadinho, né? Esse carro é pesado, viu? Esse carrinho aqui... Eu acho que ele pesa uns 1.700 aí. Mas a manobra dela é boa. Gostei da manobra. Entra bem na curva. É bem controlável. Um pouquinho arisco, mas nada demais. Nem parece que é BMW. Do Fuse, né? As BMW do Fuse, elas são ariscas. Tomara que seja um bom carro. AWD e um top carro RWD. Temos rivais de carros elétricos. Não pode bater em nada, tá? Esse carro aqui não tem no Decru. Olha que maravilha. Ah! Olha que isso! Ah, tá. Achei que era o farol do carro. É... Era um fantasma. Era um fantasma que tava dando efeito. E eu falei, olha que inovação. Olha que inovador. É pra esse carro aqui não tem no Decru. E aí? Pronto. Não quero mais Decru. Ah. Pronto. Achei engraçado. É o cara zoando os haters do Forza. Falando... Ah, logo do Nissan. Não tá legal no novo Forza Motorsport. Injogável. Nossa. Foi o melhor comentário que eu vi. Obrigado aí, Matheus. É isso? Pera aí rapidão que agora eu leio. Vai, carro. Vai. Eu acho que vai ser apelão. É melhor que o Hammer esse aqui, hein? Tá melhor que o Hammer. Rivais mensais. Agora é outra pista que não pode bater em nada. Olha, esse carro aqui tem um no Brasil, hein? Tem um carro desse aqui no Brasil. É cheio de tecnologia. Pelo menos barulho ele tem. Barulho de aspirador de pó, de barbeador ele tem, ó. Cuidado pra não bater na parede. Senão você vai ter que começar tudo de novo. Só tem uma marcha. Vai ter uma agonia, cara, de carro elétrico. Só tem uma marcha. Caminhonete elétrica. Fala aí, irado. Eu não gosto. Ih. Ah. Vou falar pra você. Tem uns caras mentirosos nessa live aqui, viu? Jaziel não gosta de gente mentirosa não, rapaz. Deve ser efeito do xCloud, né? Esse eco. Ó, cuidado. Se bater ali tem que começar tudo de novo, ó. Se bater ali tem que começar tudo de novo. Aí lascou. Ó. Depois que embala o bicho vai embora. É igual celta. Depois que embalou virou uma... Um trem. Ai, meu. Abatei. Uma locomotiva sem freio. Segura aqui. Tem que tomar cuidado. Ó o barulhão de aspirador de pó. Que legal. Tipo o aspirador de pó quando você tá jogando no computador pra tirar poeira. Top. Demais. Chega no top. Demais na conta. Melhor que eu decrui. Quer ver? Quer ver os advogados? Ai, ai. Mas o decrui tá bom. O igão... O igão falou que tá bom. Ele disse que a... Que a vegetação tá bonita. Só o... A sensação de velocidade ele disse que não tá muito boa. Mas eu achei a sensação de velocidade do decrui legal. Mas o igão disse que não tá legal. Eu achei legal. Os carros são lindos. Aqueles carros da Libre estilá. Não. O decrui tá de parabéns com os carros. Tá bonito. Não. Tá. Tá legal. O jogo tá legal. Vamos fazer a corrida online. Tá compartilhado o Corvette C8. 650S Spider. Huracan. Nubble. Não. Eu vou de Corvette C8. Cara, eu não gostei de nenhum. Esses carros italianos que a gente pegou aí. Eu não cheguei a testar todos eles, não. Não cheguei a testar todos eles, não. É, se eu fosse você, eu venderia carros que... Nossa, esse carro aqui é rápido, velho. Passou todo mundo. Meu Deus. É... Eu guardaria os carros que você já tem. E venderia os próximos. Que vão chegar. Segura, meu brother. Segura, Gustavo. Gustavo. Já vamos ganhar esse aqui, Gustavo. Esse Corvette, o que eu fiz? Eu, sinceramente, não sei qual que é o meu favorito. Se é esse Corvette aqui. Quer ver o pessoal me matar? Quer ver a Genkidama? Quer ver a Genkidama? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Gênio, gênio. Gênio. Meu Deus. O que que eu fiz na minha vida? Nossa. E é do AR-12 Game aí, ó. Da equipe do AR-12 Game. Mas é o que que eu tô fazendo na minha vida? Ai, ai. Fui zoar os caras e me ferrei. Amigos. Beijo de luz. Vai daí, rapaz. Você aprende. Eu quero ganhar essa corrida. Que carro é aquele ali? Uma Ferrari SF90? É um SF90. Ela não tem a mesma manobra desse carro. Peraí, tranca a rua. Não me mate, não me mate. Aí, não me matou. Nossa, mas agora eu vacilei, não foi? Bora fazer o Forza Tom? Adquire pilote a Lotus Elise Sport. Olha ela aqui, ó. Vou compartilhar a tunagem pra você. Ganhe 3 estrelas em radares de velocidade. Eu vou fazer esse radar de velocidade aqui, ó. Esse radar aqui é 200 e pouco, né? Então, se eu não completar, é só eu repetir de novo. É só fazer ele de novo. A gente tem que vencer qualquer fantasma no modo rivais. Esse aqui é o modo rivais. Escolhe qualquer pista aí. Tem que ser da classe A, tá? Eu escolhi essa pista aqui porque ela é pequena, né? E só de eu vir uma volta limpa aqui, eu já consigo vencer esse fantasma. Porque ele tá com a volta suja, né? Aí é só escolhe qualquer pista aí. Opa! Meu Deus do céu! Que pancadão! Que pancadão! Eu achei que essa pista era pequena. Ela não é pequena. Ah, não. Ela é um minuto à volta. Que pancada! Quebrou foi tudo agora. Rapaz, o carrinho ali é rápido, ó. O carrinho ali é rápido. Acho que cross-country não foi uma boa ideia. Vai, vai, vai. Ah, vai dar bom. Vamos ver aqui. Esse carro vai arrebentar tudo aqui no chão agora. Tá! Bora. Pronto, só isso. Mantenha uma velocidade de 159 km por hora por 25 segundos. Olha, mano. É só manter a velocidade. Vai pelo acostamento na maior reta que tem no jogo, tá? É só ir pelo acostamento aqui. Já era, pai, ó. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau. Tchau.